Fala seres humanos que respiram oxigênio, tudo bem com vocês? Mas enfim, estava eu aqui falando comigo mesmo, tendo vários pensamentos Sobre a série do Disney Plus, The Mandalorian Que é uma série aí de Star Wars A gente passou por um momento no ano passado de Star Wars Que foi um momento bem, digamos, crítico A gente sabia que até essa série, desde o começo do ano passado Já era anunciado, a gente já sabia que ia chegar essa série do The Mandalorian Só que a gente passou pelo momento da franquia de Star Wars Da saga Skywalker, da grande saga Que aí passou por vários anos e por vários tempos E mudou de triologia três vezes Acabar A gente chegou em Ascensão Skywalker Que foi o último filme da saga Skywalker Dessa saga de Star Wars A gente ficou um pouco, meio se sentindo assim Cachorrinho perdido na rua, sabe? Sem saber o que vai ser agora O que que ia ser daquilo ali E como que vai... Se ia ter alguma continuação Se ia ter um outro momento em que a gente ia ter uma outra coisa de Star Wars E finalmente chegou e temos aí The Mandalorian Que é uma nova série de Star Wars Eu vou dizer pra vocês que é bem estranho Assistir uma coisa de Star Wars Que não tem nada a ver com os Skywalkers Tipo assim, os Skywalkers Eram meio que o centro ali, sabe? E de repente não são mais Não tem mais Luke, Leia, Anakin Skywalker, Darth Vader Então, assim, é um momento que você fala Cara, a gente tá vendo uma coisa Que é do mesmo universo Mas é totalmente nova, sabe? Tá, se encaixa ali dentro do universo de Star Wars Mas tem poucos personagens que a gente conhece realmente, sabe? E uma coisa que eu vi de bastante diferente em The Mandalorian É o seguinte Que Diferente de como acontecia nos filmes de Star Wars Nas três trilogias Geralmente tinha o protagonista E o protagonista se envolvia com outros personagens Que acabavam sendo importantes ali pro futuro Que acabavam sendo meio que aliados dele E que iam até o final com ele Mas nessa série, aparentemente, não tem muito isso Sim, o protagonista vai encontrando outras pessoas Outros personagens Mas esses personagens Eles não são exatamente Aliados que vão seguir ali até o final com ele Tipo assim, cada momento muda Ainda me falta assistir dois capítulos da primeira temporada De The Mandalorian E falta a segunda temporada Que já tem três capítulos lá no Disney Plus Mas assim A série em si é muito foda De uma forma que, tipo assim Ela tem 40 minutos Só que você assiste e parece que foi 20 minutos Então ela é uma série bem envolvente Mas claro Eu acho que é assim É uma série envolvente Pra quem gosta de Star Wars Gosta do estilo de Star Wars Se não É uma coisa assim Que vai Sabe Ser lento pra você Você não vai compreender Você vai acabar empacando E não vai gostar da série Mas em si é uma série muito boa Do que que fala essa série? Então nós temos o Mando Que é o Mandaloriano E ele é um caçador de recompensas E aí Ele é contratado por uma parte Digamos Do império Do primeiro império Que sobrou ali Vamos dizer assim Pra capturar uma coisa Que ele não sabe no começo o que é E trazer pra eles Morta ou viva É melhor que seja viva Mas se precisar trazer morta Assim O prêmio A recompensa é só menor Mas ainda assim Ele ganha uma recompensa Só que quando ele chega lá Ele descobre Que A presa O que ele precisa levar ali É uma criança Que é O The Shield Ou a cria Como eu chamo Ou o bichinho O coitado do bichinho Como eu chamo também Que é o Baby Oda O o país O cria Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Caçador de recompensas não querendo entregar o que ele caçou Entendeu? Ele não importa mais a recompensa Ele quer proteger aquele bichinho, aquele negocinho, aquela coisa fofa Porque não tem como não se apegar naquele negócio É muito bonitinho E acaba sendo assim meio que uma história sobre pai solteiro do espaço sideral E um pai de primeira viagem ainda Porque assim, ele briga toda hora com o bichinho porque o bichinho tá mexendo as coisas Ele briga toda hora com o coitado bichinho porque o bichinho, sei lá, tá fazendo alguma estrapulia Que não é pra fazer E ele não sabe bem cuidar de uma criança Sabe tanto é que tem uma hora que ele vai lá consertar a nave e coisa e tal E tem uma mulher, né? Uma mulher que vai consertar a nave E a mulher sabe melhor como cuidar da criança Sem nem saber o que que ele é Mas ela sabe melhor cuidar dele Do que o próprio cara que pegou lá a criaturinha pra criar, entendeu? Então, é uma série que em certos momentos até você acaba rindo Por causa das situações É uma série de ação Como todos os filmes de Star Wars Tem uma certa violência Não uma violência tão sanguinária Como se fosse um filme de terror Não tem, assim, tripas aparecendo do sangue Mas tem violência, assim A briga, aquela coisa Entende como é que é? Se você assistiu Star Wars, você sabe como é que é Gente, é uma série muito massa E, assim, se você é fã de Star Wars Eu recomendo muito Se você não é fã de Star Wars Ou se você não conhece Star Wars direito Eu recomendo que você assista os filmes Antes de assistir a série Mas se você quiser também assistir a série Antes de assistir os filmes Eu não sei se isso vai influenciar muito Se bem que você vai ficar um pouco perdido no universo ali Nas coisas que vão sendo ditas Que tem um pouco de relação com os filmes Mas, mesmo assim, se você quiser assistir Sem assistir Star Wars Eu acho que você pode Você tá livre pra fazer o que você quiser da tua vida, né? Mas, então, é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado E vão lá assistir The Mandalorian Porque é muito bom É isso e tchau!